O TX2 é um modelo de TV Box Mas se você tiver outro, provavelmente ele seja a mesma coisa que esse aqui A única coisa que vai mudar é a quantidade de gigas, de armazenamento dele e talvez o desempenho, tá? Obviamente, quanto mais caro, melhor o desempenho Esse aqui é o TX2, tá? Ele vem com USB aqui do lado Você pode conectar aqui controle, teclado Vem com cartão, é aqui ó, é um lugarzinho pra você colocar cartão SD, pendrive, beleza? E ele vem com controlezinho Eu tenho dois controles ali, mas depois eu mostro Vamos lá, primeiramente O que é o TX2? O TV Box, né? Ele é um Android que vai transformar a sua TV em Smart, tá vendo? Ó, o menu dele é esse aqui Do TX2, lembrando, esse aqui é o meu, tá? Aí você pergunta É... vale a pena? Vale muito a pena Por quê? Cara, isso aqui vai te trazer recursos na sua TV Que nenhuma TV Smart vai trazer hoje em dia Porque a maioria das TVs Smart são limitadas Elas não conseguem fazer todo o desempenho de uma TV Smart realmente Ou elas têm limitações, ou elas fazem o básico Tem muita TV Box É... TV Box Que é muito melhor Do que TV Smart, entendeu? Então se você tem uma TV dessa aqui Ou até mais antiguinha Ele pega na sua TV, tá? Ela transforma assim em Smart Pode ser até aquela de tubo Que ele tem entrada ali Que consegue converter No meu caso eu tô usando um HDMI Ele vem com um HDMI E vem com essa fonte aqui, ó Tá? Essa aqui, ó Beleza? Então vamos lá Vou explicar Pra que ele serve? Pra transformar sua TV em Smart Ponto Ele não vai te dar TV a cabo Muita gente fala Ah, mas o cara me vendeu isso aqui Falando que tem TV a cabo O que que eu faço? Não, ele te enganou Porque isso aqui não tem TV a cabo Ele vai transformar sua TV em Smart Por quê? Dentro do TV Box Quando você baixa pelo Google Play Store Vem esse aplicativo Que se chama COD O COD é um converter De música De vídeo De canal Então ele não vem no TV Box Você tem que baixar dentro dele E aí o pessoal vende isso Esse aplicativo O pessoal instala TV a cabo nele E vende falando com o aparelho Vem com TV a cabo Só que essa TV a cabo Que você instala dentro do COD Que daqui a pouquinho eu mostro Ela não é de qualidade Ela vai estar travando Ela vai cair Ela não vai estar sempre on Então além disso De não pegar 100% De travar Você vai estar Apenas quebrando um galho Certo? Além de tudo isso Você consegue sim Uma TV a cabo Mas é um quebra galho Na verdade Então se alguém te vender Falando Ele vai te dar TV a cabo Ele vai Colocar canais Todos os canais disponíveis Para você É mentira Não acredita Agora se o cara Vende isso Falando para você O TV Box Vou te vender o aparelho Ele vai te trazer Todos os filmes em HD E 1080p 720p Dublado E legendado Com áudio E qualidade boa Aí sim Ele vai estar falando a verdade Por que? Ele vai baixar Dentro do COD Um aplicativo Que se chama Brazuca Que se chama CubiPlay Tem vários aplicativos Que você pode baixar Dentro do COD Que vai te trazer Filme de qualidade Certo? Assim como rádio Assim como música Assim como YouTube Netflix Então tudo isso É verdade Então eu vou colocar Um filme aqui Para vocês verem Ó Estou aqui com o controle Zinho dele Esse aqui é o controle Zinho dele padrão Mas você pode comprar outro Melhor que esse Tá? O meu COD Ele está totalmente Modificado Tá? Ele não é o COD Original O seu não vai vir assim Aí você fala Ah, mas então Como que eu vou fazer? Você vai ter que baixar Ou pedir para o cara Que te vendeu isso E instalar Os aplicativos Ou seja Os addons Que vem dentro dele Vai estar vazio Tá vendo? Vou colocar em addons Aqui Vai abrir um monte De addons Só que esses addons Aqui ó Que eu tenho É de um É da internet Todos eles Faz parte de um pacote Que eu baixei Entendeu? Então aqui ó Por exemplo Se eu quero ver filme Eu venho aqui ó Esse aqui é um atalho Que eu já deixo aqui A parte de filmes Tá vendo que tem os canais Aqui ó Esses canais São para quebra galho Tá? Isso aqui foi eu Que baixei da internet Coloquei aí Tá? É para quebra galho Aí você vem aqui Nos filmes ó Lançamentos Aí sim Cara É excelente Simplesmente excelente Você tem todos os filmes Séries atualizados É só você saber Configurar ele Que vai aparecer Tudo certinho Para você aí Ele demora um pouquinho Porque é muito pesado Tá? Tem muita coisa Instalada no meu No meu código Ó Tá vendo? Tem todos os filmes Eu não vou abrir eles Aqui agora Porque sei lá Não tem necessidade Eu vou abrir só uma aqui Só para vocês verem Que eu não estou mentindo Para ver se pega mesmo Então vai ter filme dublado Legendado Tudo em HD Tudo certinho Ou seja Isso aqui É para se transformar Da TV em Android Cara Tá? Então não reclame Com o cara que te vendeu Se ele te falou a verdade Se ele falou que vai te dar filme Vai transformar sua TV em Android Vai transformar ela É... No YouTube No Netflix Isso é verdade Agora O cara vender isso aqui Falando para vocês Que vai ter TV a cabo É mentira Pode até ter TV a cabo Mas vai travar Vai ser uma merda Tá? É apenas um quebra galha Tudo bem que às vezes Até pega bem Se você... Dependendo da atualização Que você tiver Feita aí Dentro do seu código Você pode baixar listas De TV Que te proposte Boas qualidades de TV Até Mas isso não vai passar De um dia Vai travar E você vai estar sempre atualizando Então se você não manjar Você vai se fuder Tá ligado? Porque você não vai conseguir É... Tá atualizando sempre Afinal de contas Você não sabe, né? Vou colocar o filme aqui pra frente Tem uma parte dele Que tá em preto aqui Tá? Ó Aqui ó O filme começa aqui Tá? Vou aumentar aqui Pra vocês verem Aí aqui tem a descrição Do filme Tá? Se você pausar ele Tem a descrição do filme Beleza? Tudo a descrição certinha Não vou passar Pra não dar direitos autorais Então galera Isso é o TV Box É um aparelho Que vai transformar Sua TV em Smart Tá? Então não caia nesse assunto De gente safada Aí que quer vender isso Pra você Falando que vai te dar TV a cabo Que vai fazer milagre Porque não vai Você pode até Pagar uma lista IPTV Que vai ser só sua O cara vai criar uma lista IPTV Que... Que... Pra quem não sabe O que é lista IPTV É uma lista de canais Que ele vai pegar o sinal De algum lugar Não sei da onde E vai trazer aquele sinal Pra você Com boa qualidade E mesmo assim Tem risco de travar Geralmente essas listas Custam 25 reais Por aí E tem na internet Tá? É só você procurar Porém Nem sempre vai ser Lá aquela coisa Magnífica Igual aquela De realmente Uma TV a cabo Que você paga Beleza? Então eu espero Que vocês tenham gostado Tá? Isso foi um resumo Sobre o TX2 Tá? O review dele aí Ele tá aqui Aparelhinho bem compacto Eu deixo em cima Cada TV De tão leve que ele é Nem tá preso Nem nada Então eu espero Que vocês tenham gostado Beleza? Se deixou Deixa o like Se inscreve aí Que eu vou ter Mais vídeos fazendo review Vou ter mais vídeos Sobre games E tecnologia também Valeu? Tamo junto rapaziada Fui!